Durante a manhã, o movimento na Câmara Municipal de Itaubaté foi intenso. Só que no lugar de interesses políticos, o foco desses visitantes foi a doação voluntária de medula óssea. Foi por conta própria que me motivou, vendo alguém na televisão fazendo o apelo que estava doente, precisando disso. Eu queria fazer, mas aqui em Itaubaté não tinha. Daí aproveitei que está aqui agora e vim. Após uma rápida palestra com orientações sobre a importância da doação, os voluntários realizaram o cadastro e retiraram o sangue. Elizabeth garantiu que a picadinha no braço não dói nada. Estava com bastante medo, mas agora está tranquila. A gente tem a impressão da agulha, mas é tranquilo. Derrubar preconceitos e ajudar o próximo. Motivações que, de acordo com a coordenadora do grupo de apoio Amigos da Medula, tem atraído cada vez mais pessoas a contribuir com este gesto. As pessoas estão compatíveis com a doação voluntária. E é muito importante mesmo esse trabalho que a gente está fazendo. Hoje, de cada 100 mil cadastros de doadores voluntários, a gente tira a compatibilidade de um doador apenas. Mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros estão cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Um número expressivo, mas ainda insuficiente, já que a mistura de raças no país dificulta a localização de doadores compatíveis. Abraçar esta corrente e reservar 15 minutinhos para a doação pode salvar vidas. Entre elas, a de pessoas com leucemia que necessitam do transplante. Eu espero que encontre a compatibilidade para que eu possa fazer a doação. Quanto mais pessoas saírem cadastradas, mais chance de encontrar o doador compatível. Obrigado. Obrigado.